Oi, meus amores, tudo bem que vocês, gente? Estou aqui com mais um vídeo aqui no canal. Ainda não é de provador, tá, gente? Hoje, dei uma limpadinha na minha cozinha, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, com o meu limpo, com o meu organismo na minha cozinha, tá bom? Espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido. Venha se inscrever, venha fazer parte da sua família. Deixa o seu like, gente. Esse like me ajuda muito aqui na divulgação do meu trabalho aqui pelo YouTube. E também, comenta aí, tá bom? Deixa um coraçãozinho. Vai comentando aí, porque isso ajuda também no crescimento, gente. Eu estou gravando esses vídeos, assim, logo, logo pra retornar, gravar os vídeos, né, nos provadores. Mas, por enquanto, pro meu canal não ficar totalmente parado, eu estou fazendo esses vídeos aqui de... Fiz um vídeo de tour, fiz um vídeo de... Agora, vou fazer um vídeo de limpeza aqui na minha cozinha. Espero que vocês gostem. Se você gosta, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, tá bom? E vamos aqui com mais um vídeo. Meus amores, aqui eu comecei lavando a louça. Tinha bastante louça aqui pra lavar, tá bom? E gosto de começar deixando... Começando, organizando assim, limpando a cozinha, fazendo essa faxina. Eu gosto de começar pela pia, deixando tudo bem limpinho, as louças lavadinhas, a pia organizada. É o primeiro passo pra gente começar aquela organização na cozinha, né? Pia com louça, pode dar a cozinha limpa, mas parece que não está limpa. Então, comece pela louça e vai acompanhando aí comigo, tá bom? Não se esqueça de comentar, deixar o seu like e compartilhar. Isso me ajuda muito aqui no crescimento do meu canal, tá bom, gente? Então, vamos lá. E assim ficou pronto. Tinha bastante louça, né, gente? Agora eu tô terminando aqui de lavar essas panelinhas. Agora eu venho secando, gente, essas louças aqui. Vocês vão continuando aí acompanhando comigo. Fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? E adoro deixar essa pia limpinha, organizadinha, gente. Uma pia limpinha. Eu não sou de secar a louça, mas quando eu organizo e vou lavar assim a cozinha, eu gosto de deixar a pia, porque aí também já vou lavar a pia. Aí já deixo tudo muito limpinho, né? Então seco a louça e guardo. E vocês vão acompanhando aí comigo, continua comigo aqui. Tchau, tchau. Aqui, meus amores, eu vou limpar agora o fogão. Aí eu coloco esse desigordurante aqui, gente. Eu adoro ele. Limpa muito bem. Tira toda aquela gordurinha que fica no fogão qualquer. Em cima de... Panela gordurosa, fogão, sabe assim? O chão, ele tira muito bem a gordurinha. Amo esse produtinho, muito bom. E aqui eu vou deixando tudo muito limpinho, muito organizado, gente. E vocês continuam aqui comigo até o final desse vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, gente, eu ponho aqui pra limpar minha geladeira. Eu coloco um pouquinho de sabão nesse pano aqui e vou passando... Passando nela toda, né? Aí depois eu venho e tiro o excesso. Eu não gosto de passar assim produto. Eu só coloco algumas gotinhas de detergente e passo na geladeira. Porque eu não gosto de passar produto na geladeira, não. Mas eu limpo minha geladeira somente assim, tá bom? E aqui eu vou limpar as portas, né? Passo aquele desigordurante. E venho limpando tudo nessa porta com aquele desigordurante também. Que fica tudo muito limpinho, gente. Ele é muito bom esse produto, eu adoro. E vão acompanhando aqui comigo, tá bom? Aqui, gente, nessa parte aqui que tem vidro, eu venho com um detergente, com a espuminha do lado amarelo, tá bom? Pra não ralar o vidro. E vou passando também aqui, tirando todo o excesso com esse paninho também. Porque fica muito limpinho. Quando você passa sabão, né, gente, nas outras coisas assim, o excesso de sujeira de gordura sai muito mais rápido, né? Então, eu gosto de fazer esse processo aqui também, né? Nesse armário, onde tem esse vidro, eu faço sempre o sabão com a buchinha e vou tirando, tá bom? E me conta se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Comenta aí, tá bom, gente? Vamos interagir aqui comigo, tá bom? E me conta aí, tá bom, gente? 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 Eu tô jogando uma água com sabão, coloco um pouquinho de água sanitária e venho esfregando esse chão aqui. Aquela, não tô jogando muita água, tá, gente? Eu jogo bem pouquinho porque facilita muito, assim, quando a gente faz isso. Eu vou limpar o chão mais rápido, quando ele tá meio gorduroso assim, eu prefiro fazer isso, porque eu acho que fica mais rápido pra manter ele mais tempo limpo, né? E aí, tirar todo o excesso de sujeira aqui do chão, então eu prefiro jogar um pouquinho de água com sabão e depois eu venho puxando, tá bom? Me conta aí, me conta aí se vocês têm mania de jogar água também, porque eu gosto, viu, gente? A cozinha fica tão limpinha, quando a gente faz isso, né? O chão fica brilhoso. A cozinha fica brilhoso. A cozinha fica brilhoso. Tudo bem limpinho, gente, olha. Tem essa jarra aqui pra me guardar lá em cima ainda, ó. Mas tudo limpinho, a geladeira tá limpinha. A pia. Do jeito que a gente gosta, tudo muito limpinho. Aqui também, o sugar também limpei. Olha, mostrando daqui. Aqui também eu dei uma limpadinha. Tá tudo muito limpinho, tudo cheirosinho. Aqui. Então, meus amores, se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu te convido, se inscrevam, compartilhem, deixem seu like, tá bom? Hoje eu mostrei aqui a limpeza aqui da minha cozinha. Eu fui uma limpeza rápida.